E aí meus amigos do YouTube, como vocês estão? Tranquilos? Aqui é o Mivensa e galera é o seguinte, estamos aqui trazendo pra vocês Resident Evil Village, a parte do castelo, a demo. Saiu agora nesse sábado a demo do Resident Evil Village, acho que dia 1º também vai lançar mais uma parte da demo, acho que vai ser a última parte da demo. O MaxMRM gravou essa demo do castelo, eu pedi pra ele se eu poderia usar o vídeo dele pra comentar novamente e ele autorizou, então a gente vai comentar sobre essa demo aí. Mostrar como é que foi a jogabilidade dele, lembrando que ele gravou em 4K essa demo, em 60fps e uma qualidade muito boa, eu vou deixar o link dele também aqui nos comentários fixado e também na descrição do vídeo. Então vamos lá, seguir pra essa gameplay que ele fez, se quem puder também já se inscrever no canal dele, deixar o like também nos vídeos que ele for postar e obviamente no vídeo dele que ele fez no Rewillage, fico imensamente agradecido e vamos lá. E vou pedir também pra vocês se inscreverem no meu canal, deixar seu like e vamos lá seguir pra essa gameplay do MaxMRM. Bora lá então, seguir pra gameplay do Max, a demo. Ainda está à procura da sua filha, lembrando, ela é o sinopse da história que a gente saiba até o momento. A qualidade está maravilhosa, né? Procura Rose no Castelo. Está muito lindo o jogo. Uma alavanca. Supostamente o Ethan deve ter ficado aí, né? Preso aí em cima aí pra... Pra desenvolver da história e ele acordar depois ali no chão. Será que a gente vai ver a Dimetrescu aí ou não? Será que a gente vai conseguir ver ela? Que ela é gigantona, né, velho? Ela vai estar aí. Castelo é dela, né? O que é isso aí? Ah, vai quebrar o vaso, tá. Isso aí é a roupa dela? Roupa de dormir dela? O que é isso aí? Eu não sei o que é isso aí, não. Donzelas. Trancada pelo outro lado. A qualidade está maravilhosa. Não só porque o MaxMM gravou em 4K, né, pessoal? Lembrando que ele gravou em 4K. Vocês podem dar um pulo lá no canal dele também pra ver a qualidade. Vai estar... Obviamente eu salvei o vídeo dele, né? E a qualidade pode ter dado um pouco mais diminuída. Mas entra lá no canal dele lá. Vocês vão ver. Ele tinha a qualidade maravilhosa. O que vocês acham, galera, do jogo em primeira pessoa? Qual é a opinião de vocês aí? Eu achei bacana. Eu gosto, na verdade, de jogar em primeira pessoa. Terceira pessoa também. Então, na verdade, tanto faz, galera. A gente... A gente está aqui pra jogar, né? A gente está aqui pra jogar. Ele tem que montar com o mapa. Não tem nada ali. Quebrou? Não tem nada. Vou ter que... Abrir isso aí. Ah, não. Ah, não. O anel. Ah, já está girando. Eu acho que isso aí é pra pôr no... É, pra pôr naquele olho. Vocês lembram da primeira demo do Resident Evil? E é no castelo? Lá no início. Ah, acho que... Nem lembro quando é que foi. Faz um tempinho já. Foi até o Max que já gravou também essa gameplay. Eles colocam numa porta. Que está faltando um olho. Mas a qualidade está linda, né? Assim como na vila. Não sei se vocês viram que o Max também fez a gameplay sem comentários. Ele gravou na vila também. A demo. O castelo também está maravilhoso. Aham. Suponho que seja um puzzle. A dublagem está legal. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que dublagem linda. Ele mostra bem a qualidade, né? Ele mostra as texturas do jogo. E não deixa passar nada. Para que salvação. Está lindo. Esse aí é o mercador, galera. A gente... O duque. O duque. É, esse aí mesmo. Bom, onde houver lucro. Onde houver lucro. A dublagem dele também está legal, hein? Isso foi uma dica? Será? Isso foi uma dica, será? Procurando por algo em particular. Ah, ele ali, ó. Ali tu... Ah, a mesma coisa do Resident Evil 4, galera. A mesma coisa. Você pode comprar seus itens, vender seus itens, melhorar suas armas, upgrades. Dê uma olhada no meu novo estoque. Vamos ver o que ele vai comprar agora. Vai comprar uma 12, será? É, uma 12. Suponho que ele vai usar com uma frequência boa, né? O que ele vai comprar mais? Só isso? Ele está mostrando tudo, ó. As armas. Melhoramento de armas, né? Suponho que vai ser mais armas, né? Para poder comprar depois. Não deve ser... Não deve ter só essas duas armas, né? Até onde eu sei, tem o rifle também. Eu vou dizer se tu compra ou se tu acha ele. Tenha uma aventura maravilhosa. A dublagem do Duke também está legal. Galera, se vocês não tiver dificuldade para ler, pode dar uma pausa, tá? Ele está passando só para vocês darem uma olhada e o intuito é esse. Dá uma pausa para ele não perder muito tempo parado ali também para a gente ler, né? Então, a gente tem que dar uma olhada com mais carinho. Dá uma pausa, assistiu o que ele leu ali, o que ele botou. Nossa, que lindo, velho. Lembrando que a gente já teve no castelo, né? Na primeira demo a gente já teve no castelo. Não tem nada. Você destrancou. Aí a munição. Tem um vaso do lado dele, eu acho. Acho que ele não viu. Tá lindo, ó. Maravilhoso. Qual a senha? Cabeça de dragão. Quem entendeu, entendeu. Tem um vasinho ali. Uma erva. A maleta, né? Bem parecida, né? Do Resident Evil 4. Lembrando que o jogo foi, sim, inspirado no Resident Evil 4. Tem muitas coisas sobre o Resident Evil 4 nele. Começando pela... Como é que eu posso dizer? Pelo ambiente, né? Vocês podem ver aí o castelo. Vocês lembram do castelo? Uma boa parte do game foi no castelo. Olha aí. Ele tá mostrando bem as... As texturas do jogo, né? A qualidade que ele tá te apresentando. Não acontece nada. Deve estar desligado, né? Eu tô com o Reinit, pessoal. Não se preocupem com esse barulho aí. Tô com o Reinit. Aqui já tá ficando meio frio. Mais vasos. A ambientação do jogo tá maravilhosa, né? Você que vai comprar alguma coisa? Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Vai melhorar alguma coisa, eu acho. Ah, melhorou a 12. Apenas o Ignilo. É, né? Melhorou a 12, né? Ou não tinha dinheiro. Não consegui reparar o que ele fez ali. Ou vai melhorar agora. É, vai melhorar agora. Ainda não tem dinheiro suficiente. Eu acho, né? Pelo que eu atendi. Deve ser melhor, então, de usar a arma, então. Comprando bastante munição. Volte sempre. Volte sempre. Volte sempre. Alguém teve aí? Show de bola. Tá muito lindo esse jogo, velho. Olha esse lustre, velho. Suponho aí que aí vai ser um futuro puzzle. Esse jogo vai ter bastante puzzles, hein, pessoal? Então, fiquem bem ligados. Lembrando, galera, que o Max vai fazer uma série no canal. Então, quem puder também comparecer. Dia 7 de maio vai lançar o jogo, ele vai trazer o jogo em 4K, bem provavelmente. Ele vai trazer em 4K também, em 60 FPS. Então, fiquem ligados aí pra dar uma olhada na gameplay dele. Não sei quanto tempo ele vai fazer de gameplay. Talvez uma hora. Primeiro episódio, né? Talvez mais. A gente não sabe ainda, mas... Vai ser bastante coisa. Não sei quanto tempo ele vai fazer. O puzzle da porta, né? O que eu tinha dito pra vocês antes. É legal que tem animação também na hora de colocar o item, né? Ih! Ah! Aquela filha da Dimitrescu. Faz tempo que eu não abro o nome. Deixa eu amarrar você. Vou passar a sua ajuda com o marido. Eita, nós, hein? Eita, morto. Como prefere que eu estiver. Mas é bem forte. A mãe chamou de ensino. Mais um jeito que você vai. O que você está tentando fazer? Acho que... Não vai dar pra me segurar. Vou ficando apavorado, velho. Meu Deus! Acho que agora não vem mais, né? Cara, vai ser tenso enfrentar ela, velho. Vai ser tenso. Que hora da Dimitrescu aí, velho? A Dimitrescu aí, velho. Caraca, velho. Ela é muito alta, cara. Ah, meu Deus! Ela é muito alta, velho. Deve ser insano enfrentar ela também, né? Um pavor, né? Uma pessoa de 2,90 metros de altura correndo atrás de ti. Eu acho que ela não vai correr. Eu acho que ela vai caminhar, né? Não parece uma pessoa que corre atrás de ti. Mas ela vai caminhar atrás de ti. Só de certeza. Dimitrescu, velho. Vai dar o que falar essa vilã também. Suponho que vai ter, sei lá, uns sete vilões. Suponho. Meio chutando meio que longe, assim. Confio na luz. Ah, ele tá tentando acender quando... Tá aí. Não foi. Agora vai. Foi. Tá aí um puzzle bem chatinho, né? Garanto que muita gente se bateu aí na demo. Eu era um. Eu ia me bater completamente. Eu ia parar aí. Eu ia voltar, tentar achar algum lugar. A minha atenção também embaixo do castelo também tá... Acho que é aí embaixo, né? Meio que porão. É uma prisão aí também, pela que eu tô entendendo. Tem as grades aí, pra mim é uma prisão isso aí. Se bem que tem coisas aí, né? Não parece ser uma prisão. Ajudem-me. Dessa porta aí, anda abrindo sozinho. Hã? Aquilo aí, véi. Tá verde? Ó a potoca aí, galera. Ó a potoca. Ó a potoca. Ó a potoca. Ó a potoca. Candidatas. Parece que eu tô meio nervoso vendo. Diz que eu tô vendo, né? Imagina se tivesse jogando. Onde saiu isso aí, véi? Cheio de corpos, né? Cheio de... De coisas... Mortas. Ambientação meio que maléfico. Cheio de velas também. Ah, já são os zumbis ali, será? Olha aí. Caraballo. Olha aí. Caraca velho. Meu Deus... O que é isso? Eu acho que ele deixou a Takaia de propósito para a gente ver Quando ele usa essa opção de meio que tentar se defender Ele meio que consegue evitar um pouco o dano maior Ele recebe o dano, mas diminui, não é tão forte o dano, entendeu? Isso é uma granada? Não, não, é um lápis para escrever É um tipo de dinamite também, né? Ele vaza aí? Acho que vai É um tipo de dinamite também, né? É um tipo de dinamite também, né? É um tipo de dinamite também, né? Isso é um tipo de dinamite. Ah, eles saem daí Saiam de novo Onde tem o buraco, eles estão saindo, então é isso. Está atirando o braço dele e ele perde a arma. Interessante o que o Max fez. Ele conseguiu atirar na arma do inimigo para poder cair e tentar te atacar normal. Assim evita do dano ser maior. Vou encher de buracos. Um suposto puzzle, será? Não acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Já desistiu? Ah! Ah! O que é a Cassandra? Boa hora! Ah! Tu não sonhou e se amarela. Ah! Aqui está o seu Daniel. Eu não peguei em mim. É o fim. Deu 19 minutos e 59 segundos.